Cana pura do baile que deixa la pomadená Boa noite piastro baile Esse é o Rodrigues SP Faz sucesso Carnovinha Não se assusta, só mexa o MUM O ZAMIGO tá pedindo Os amigos tá pedindo Então a perocada violenta na pica Tu sobe, dá pica, eu tô sentado Vem sec, vem sec, vem sec, vem sec Vem sec, vem sec, vem sec, vem sec DJ Rodrigues SP Corralho Moleque é brabo, né? Muita atividade que o DJ Rodrigues tá passando e viado Dá medalha de ouro pra ele que ele merece Pula do estudo Não se assusta, só mexa o mão, mexa o mão, mexa o mão, mexa o mão, mexa o mão O cara violenta na pica, tu sobe na pica, eu tô sentado Pica, tu sobe na pica, eu tô sentado Pica, tu sobe na pica, eu tô sentado Pensa, 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 Pensa